Boa tarde, meus quarentenados, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de exercícios, então. Eu já nem sei mais o que fazer nessa intro aqui, não sei, não tem muito o que falar mais, então vamos logo para os exercícios para não passar muito tempo, né? Então, vou apresentar minha tela, beleza? Compartilhar. E let's, let's. Então, vamos lá. Exercício 1. Diz assim para a gente, ó. Bem simples, gente, ó. De acordo com a IUPAC... Me ajuda aqui, computador? Beleza. De acordo com a IUPAC, o nome do composto que apresenta a fórmula estrutural a seguir é... Bom, como você pode ver, ele é um álcool ramificado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar a cadeia principal. E uma coisa que eu já posso te adiantar é que esse carbono aqui, ó, que eu estou destacando, obrigatoriamente tem que fazer parte da cadeia principal. Por quê? Porque ele está ligado ao grupo OH, tá? Então, lembrem lá das prioridades, né? O grupo funcional é quem tem a maior prioridade. Então, vamos destacar a cadeia principal. Beleza. Além de conter aquele átomo de carbono, tem mais uma sutileza para você prestar atenção. Posso escolher a cadeia reta nesse caso? Veja bem. Se eu escolher a cadeia reta, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Mas, vamos, temos sempre que verificar se essa é, de fato, a maior sequência de átomos de carbono. O que está me chamando a atenção é essa sequência aqui. Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Então, repare que não pode ser a cadeia reta nesse caso aqui, ó. Eu preciso escolher, portanto, como cadeia principal, a maior sequência de átomos de carbono. Então, aqui está a minha cadeia principal, ó. Eu estou fazendo ela bem grossa aqui, porque eu vou ter que numerar ela depois, eu não quero fazer nada encavalado. Mas, ó. Aqui está a minha cadeia principal. Fora da cadeia principal, eu tenho uma ramificação. Como chamamos essa ramificação aqui, ó, de um carbono apenas? O nome dessa ramificação, como vocês bem sabem, é metilmatoncara. Ah! Tá? Então, nossa, essa é mais velha do que... Quem que é o professor velho que vocês têm aí? Me ajude. Eu estou por fora, não vejo mais meus colegas com essa carantena, gente. Vamos lá. Então, eu tenho, portanto, a seguinte situação. Vou fazer a numeração agora dos carbonos da minha cadeia. Como que eu faço isso? Da seguinte maneira. E agora, professor, eu começo a numerar do carbono mais próximo da ramificação ou do carbono mais próximo do grupo funcional? Comece a numerar do carbono mais próximo do grupo funcional, porque ele é o primeiro lá na prioridade, tá? Então, o carbono mais próximo do grupo funcional é esse aqui que eu vou chamar de carbono 1. Beleza? Então, esse aqui é o carbono 2. Esse aqui deve ser o carbono 3. Esse aqui deve ser o carbono 4. Esse aqui deve ser o carbono 5. Esse aqui deve ser o carbono 6. E esse aqui deve ser o carbono 7. Tá? Então, para atribuir o nome, primeira coisa, vamos para a ramificação. A ramificação está no carbono 5. Portanto, 5. Nome da ramificação de um carbono? Metil. Agora, vamos para o nome da cadeia principal. Quantos carbonos da cadeia principal tem? 7. Portanto, eu vou colocar aqui o hept, tá? Então, tanto faz. Eu posso colocar assim, dessa maneira. Hept, juntinho. Ou eu posso separar por um hífen, como vocês podem estar vendo aqui. Beleza? Então, 5-metil, hept, simples ligações entre carbonos. Portanto, o infixo é an. E cuidado que a numeração, aqui no caso, ela deve vir obrigatoriamente, imediatamente antes do sufixo do grupo funcional. Já que no carbono 2, eu tenho o meu OH. Beleza? Então, a numeração sempre vem imediatamente antes daquilo que ela está identificando. Tá? Por isso que aqui o 5 veio imediatamente antes do metil. E o 2 veio imediatamente antes do OU. Show? Portanto, a resposta do nosso exercício aqui é a alternativa A. Tá? Show? Ficou parecendo um 4 o meu A aqui. Deixa eu arrumar. Fazer uma perninha. Show? Então, beleza. B, bem fácil, ó. O resveratrol é um antioxidante natural presente nas sementes e cascas de uvas. Ô, será que tinha isso no meu quentão de ontem? Estudos indicam que esse composto pode ajudar a diminuir o mau colesterol, o LDL, e aumentar o bom colesterol, o HDL, auxiliando na redução do risco de doenças cardiovasculares, como o infarto do miocárdio. Sua estrutura química está representada abaixo. E ele pergunta. O resveratrol pertence à classe funcional. Vamos lá. Qual é a classe funcional? Qual é o grupo funcional caracterizado pela presença de OH ligado a benzeno? Lembram? Que aparece aqui também, ó. Eu tenho OHs ligados diretamente no anel benzênico. O nome desse grupo funcional é fenol. Portanto, a resposta é letra C. Beleza? Olha que gênio que eu sou, né? Eu coloquei aqui uma colinha do lado aqui para verificar se não tem erro de gabarito e não preencher a colinha. Mas tudo bem. Aqui não tem nenhum problema. Com certeza é fenol mesmo, tá? Então, mas caso tenha algum erro de gabarito... Eu acho até que eu vou fazer isso rapidão, gente. Só me dá um segundinho aí, qualquer coisa. Só avança aí alguns segundinhos do vídeo, tá? Mas bem rapidinho aqui. 2C, 3D, 4D, 5D, 7A. Beleza. Show. Que daí eu já tenho aqui. Fica fácil. Eu posso te dizer na hora se tem algum erro de gabarito ou não. Beleza? Aqui eu tirei a anotação de tinta para não ficar me estressando depois. Número 3. A forma orgânica do carbono é encontrada nos hidrocarbonetos, carboidratos, proteínas, álcoois, entre outros grupos de materiais. A diferença de um hidrocarboneto e um monoálcool com o mesmo número de átomos de carbono é que no monoálcool há um. Há o quê? Vamos lá. Para fazer esse exercício, antes, vamos só colocar aqui um hidrocarboneto de dois carbonos. Então, ele seria aqui apenas carbono e hidrogênio, né? Ele não especifica se é um alcano, um alceno ou um alcino. A diferença entre o hidrocarboneto e um monoálcool. Tá, mas a gente sabe que o hidrocarboneto vai ter apenas carbono e hidrogênio. Eu não vou ter como esboçar aqui a molécula. Então, vamos para as alternativas de cara. Mas olha só o que ele diz aqui na letra A. No monoálcool há um grupo OH obtido pela substituição de um carbono do hidrocarboneto. Gente, vamos considerar ali aquele exemplinho que eu ia dar para você do alcano. Vamos supor que a gente esteja falando do etano. CH3, CH3. Ele está dizendo que, olha só o que ele diz aqui. Por que essa alternativa aqui é falsa? A diferença entre um hidrocarboneto e um monoálcool com o mesmo número de átomos de carbono é que no monoálcool há um grupo OH obtido pela substituição de um carbono do hidrocarboneto. Ou seja, ele está dizendo que eu vou ter que tirar um carbono para colocar um OH para transformar em álcool. Isso não faz sentido, né? Porque senão não teria como manter o número de carbonos aqui, ó. Vamos supor que eu troque aquele CH3 por um OH. Eu não vou ter... Aqui, de fato, eu tenho um hidrocarboneto e aqui, de fato, eu tenho um álcool. Mas eles não têm o mesmo número de átomos de carbono. Então, não é essa a diferença, tá? Na letra B. Grupo OH obtido pela substituição de um hidrogênio do hidrocarboneto. Agora sim, olha que legal. Olha que legal. Vamos supor esse mesmo exemplo do etano e do etanol, que é quem vai aparecer ali. Mas agora eu tenho a seguinte situação, ó. Eu vou partir desse hidrocarboneto aqui, daquele ali de cima. Deixa eu só... Eita! Apagar isso aqui vai ser tramposo. Até que nem tanto. Eu vou partir daquele CH3CH3, que é o etano, e olha só o que eu vou fazer. Você concorda comigo que ali em cima eu tenho um hidrocarboneto? Aqui em cima eu tenho um hidrocarboneto, né? Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou substituir um hidrogênio, ou seja, eu vou tirar um hidrogênio daqui, para ficar CH2. Cadê o terceiro hidrogênio? Eu tirei, para fazer uma substituição. Mas vou substituir por um OH. E o que eu tinha antes era um CH3CH3, que era um hidrocarboneto. Então você concorda comigo que fazendo exatamente o que o item B falou para a gente fazer, eu obtive um álcool com o mesmo número de carbonos do que o hidrocarboneto que eu estava falando? Então, olha só, a diferença entre um hidrocarboneto e um monoálcool com o mesmo número de átomos de carbono é que no monoálcool há um grupo OH obtido pela substituição de um H do hidrocarboneto. É uma questão tanto quanto interpretativa, né? Então por isso que é bom fazer ela com calma, beleza? As outras alternativas são viagem. Inclusive, eu até forcei aqui o item A, não sei se você percebeu. Porque se eu for fazer exatamente o que ele estava fazendo, olha só que absurdo que ia ficar esse negócio. Eu ia colocar um grupo OH em substituição de um carbono. Então, olha só, imagine que eu tenho CH3CH3. Então eu vou fazer exatamente o que ele falou aqui, olha. Eu vou colocar um OH no lugar de um dos carbonos. Eu teria uma coisa mais ou menos assim, olha. OH3. Cara, isso não faz nem sentido isso aqui, tá? Então, por isso que... E as outras alternativas são tão viajadas quanto, tá? Então, por isso, seguindo ali ao pé da letra, a interpretaçãozinha, o item B não nos dá nem margem para outra interpretação, tá? É a resposta correta. 4 muito simples, ó. Que gostosinho de fazer essa 4. Se cai no vestibular, isso aí é uma alegria. Mas, por outro lado, é uma questão que todo mundo acertaria. Por isso que é interessante você ter um certo cuidado aqui com essa parte básica, tá? Porque, às vezes, questões fáceis não necessariamente são boas, né? Se uma prova está muito fácil, todo mundo vai bem, né? Então, a nota de corte acaba subindo, beleza? Então, por enquanto, vai se garantindo lá nas outras químicas também. E depois, já adianto que para vocês aqui, a gente vai ter que fazer um tratamento bem categórico aí. Porque também temos conteúdos buchos aqui na Química C. Mas, lá para o final do ano, eles aparecem, né? Então, olha só. O fenol apresenta inúmeras aplicações que abrangem desde a produção de desinfetantes e medicamentos contra queimaduras até a produção de baquelite, plástico resistente ao calor. É aquele mesmo que aparece nos teus interruptores. Aqui acho que não vai dar para ver o interruptor, mas é um material que... Eu não sei se ainda hoje é feito de baquelite, mas pelo menos antigamente era, tá? E de poliuretano nas explosivas. No caso, o fenol, ele é utilizado na produção de poliuretano. Também de alguns explosivos. É interessante, gente, vocês darem uma olhada nessa alternativa, porque convém vocês saberem... Nesse enunciado, perdão. Porque convém vocês saberem algumas aplicações. Eu não falei isso na aula teórica, mas estou aproveitando para te chamar a atenção disso agora. Leia com atenção os enunciados, porque por vezes eles podem trazer informações relevantes para aumentar teu repertório. Aí ele está te trazendo aplicações nos fenóis. Isso é interessante, que é legal que você saiba. Não é imprescindível, mas é legal, tá? Mas basicamente o que ele quer ali é o seguinte. Identifique a alternativa na qual aparece um grupo funcional fenólico. Então veja bem, na letra A não pode ser. Aqui eu tenho um enol e não um fenol, né? Na letra B eu não tenho um hidroxila ligado no anel, eu tenho um NH2, tá? A gente vai ver mais para frente, isso aqui é uma amina. Eu não estudei essa função ainda com vocês, mas só para chamar a atenção. Na letra C o OH não está ligado diretamente no anel. Ele está ligado num carbono de hibridização SP3, que só faz simples ligações. Está fazendo uma simples ligação aqui e duas simples com hidrogênios. Nesse caso, eu tenho um álcool, tá? Hidroxila ligada no carbono saturado. Aqui sim eu tenho hidroxila ligada no anel benzênico. Isso de fato é um fenol, tá? Então essa é a nossa resposta. Quatro letra D. E na letra E eu não tenho anel benzênico aqui. Cuidado, isso aqui é um cicloerxano. Não é benzeno. Para ser benzeno teria que ter as três duplas alternadas. E se eu tenho um OH ligado num carbono saturado, isso aqui também é um álcool, tá? Exercício 5. Esse é importante, gente. Esse aqui eu queria que você prestasse atenção, porque faz de conta que esse exercício é um conteúdo que eu estou te dando. Você já vai entender por quê. É interessante que você saiba algumas características do etanol, do metanol, desses álcoois mais conhecidos, tá? O metanol, ele inclusive é um excelente combustível. Só que existem uma série de inconvenientes em utilizar metanol. Um deles, o fato da chama ser invisível. O metanol, a principal característica dele é a chama do metanol ser invisível. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tiver, por exemplo, com a minha mão pegando fogo, sei lá, eu taquei metanol na minha mão e acendi uma faísca aqui, a minha mão vai começar a queimar, mas a cor da chama não é visível a olho nu. Porque ela tem uma outra frequência, que não está no espectro visível. Então, nessas condições, fica muito difícil você combater um incêndio de metanol, uma vez que você não enxerga aquele fogo, né? E, por vezes, às vezes, eu podia estar pegando fogo de metanol aqui sem achar que eu estava tendo um ataque epilético, que eu estava tendo qualquer coisa. E só ia começar a perceber que alguma coisa estava dando errado quando eu realmente começasse a perceber a minha carne aqui começando a ficar queimada, aquele cheiro de queimado e tudo mais. Mas aí, Inês já é morto, em Machado já é queimado, né? Então, nesse caso, não é interessante, beleza? Agora, outra coisa, enfim, em termos de usos em laboratórios e tudo mais, o metanol, ele deixa cego, né? Dependendo da... Por isso, imagina você ingerir metanol no laboratório, ah, é só um carbono a menos, né? Deixa eu ficar louco de metanol aqui. Cara, cegueira, entendeu? Não tem... Inclusive, isso aí eu nem preciso falar pra vocês. Se alguém for pra área de química, farmácia, engenharia química, assim, você nunca deve provar nada em um laboratório, nem água, né? Como é que você vai saber que aquilo ali, dentro daquele barrilhete, é água, né? E outra, é água destilada. Você não toma água destilada, você toma água mineral. Água destilada é água sem os sais minerais. Se você toma isso, em grande quantidade, pode diluir os sais minerais do teu corpo e você ter problemas com relação a isso, tá? Então, muito cuidado aí. Mas vamos lá. Com relação ao metanol e ao etanol, são afirmações. Número 1. Ambos são álcoois. Ambos os álcoois podem ser utilizados como combustível para automóveis. Sim, eles podem. Ah, eu não sabia disso, professor. Agora você sabe, tá? Por isso que eu digo. Isso aqui é como se fosse um conteúdo. Então, a 1, verdadeira. Eu não vou colocar aquele Vzão feio lá. Eu vou só circular as verdadeiras, que acho que é mais categórico. Ô, cacete. Desculpa. Eu sempre me estresso com essa tecnologia, que é incrível. Mas vamos lá. 1. Beleza. 2. Olha só que absurdo, ó. Além da utilização em bebidas, o metanol pode ser utilizado como solvente em perfumes, loções, desodorantes e medicamentos. Como eu disse pra vocês, ó. Aqui ele tá... Ele tá... Ele tá sugerindo que metanol... Metanol, CH3OH, é utilizado em bebidas. E, de novo, digo pra você. Não. Esse negócio deixa cego. Por isso que eu te contei essa história, tá? Ah, mas é um carboninho a menos. Cara, isso faz toda a diferença. Na verdade, só por curiosidade, quando eu for falar mais pra frente sobre reações de oxirredução, eu vou citar pra vocês o que acontece com o álcool no seu corpo. E a resposta é basicamente o seguinte. O etanol, ele é oxidado a acetaldeído, tá? E é isso que causa ressaca. O próprio vinho tem um pouco de acetaldeído, como eu falei pra vocês, tem um pouco do etenol, mas eles ficam num equilíbrio, que a gente vai dar um nome bonito de tautomerismo aldenólico lá no segundo, terceiro bimestre, tá? Mas esse acetaldeído é principalmente muito responsável pela dor de cabeça, da ressaca. Por isso que ressaca de vinho é um inferno. Agora, o metanol, ele é oxidado a formaldeído, que é formol. Ou seja, passa a ter formol no teu corpo. E isso aí, quando ataca as retinas, deixa cego e não tem o que fazer. Beleza? Mas isso é só uma curiosidade. A gente vai voltar a falar desse assunto. Eu sempre falo de metabolismo do etanol. Beleza? Então, nem que seja só como uma curiosidade. E uma curiosidade que já foi contextualizada em alguns vestibulares, inclusive, tá? Três, ó. O metanol é produzido do petróleo e do carvão mineral por meio de transformações químicas feitas na indústria. Exatamente. Isso aqui também é verdadeiro. Beleza? Então, a quatro aqui, ó. O metanol é um combustível relativamente limpo. Sua combustão completa tem alto rendimento produzindo CO2 e água. Perfeito. Isso aqui também tá tudo verdadeiro, tá? É um combustível bastante limpo, inclusive, justamente porque a combustão completa dele, você só tem um carboninho aqui, ó. Né? Então, não tem muito mistério pra fazer aqui a combustão do metanol, né? Agora, na cinco, ele fala assim, ó. Ambos os álcoois podem ser produzidos a partir da cana de açúcar. Esse é falso. Tá? Apenas o etanol pode ser produzido a partir da cana de açúcar. Tá? Então, repare. Esse é um exercício que talvez você não saberia fazer. Envolve um pequeno repertório, assim, de aplicações. Onde que eu encontro, onde que aparece. Por isso que eu resolvi esse exercício com vocês pra apresentar essas informações. Então, dêem uma estudada legal nesse exercício aí pra vocês terem essas informações na manga também. Esse exercício, ele é interessante pra isso. É o tipo de exercício que ensina você. Tá? Então, não sabia, agora você sabe. Isso que é o que importa, né? Então, olha só. Escolha a alternativa que apresenta apenas afirmações verdadeiras. Então, nós temos aqui 1, 3 e 4. 1, 3 e 4 está aqui na letra D. Portanto, 5, letra D. Beleza? A 7, gente. Esse aqui eu resolvi, eu escolhi colocar aqui pra vocês. Mas pra fazer um comentário com relação ao Enem. Tá? Que ele coloca assim, ó. Do ponto de vista ambiental, uma distinção importante que se faz entre os combustíveis é a de serem provenientes ou não de fontes renováveis. No caso dos derivados de petróleo e do álcool da cana, essa distinção se caracteriza. Letra A. Pela diferença nas escalas de tempo de formação das fontes, período geológico, no caso do petróleo, e anual no da cana. Gente, não tem nem o que discutir. Esse aqui é verdadeiro. Tudo que ele fala aqui é verdade, tá bonitinho. A gente não tem a menor sombra de dúvidas, né? Qual que é a principal diferença entre uma fonte renovável e uma fonte não renovável de energia? Uma fonte renovável, você consegue, como o próprio nome diz, renovar. Aquele álcool você obteve da cana, mas depois que você já extraiu todo o álcool da cana e já queimou o bagaço, ano que vem, vem uma nova safra de cana ali, você consegue fazer todo o processo. No caso do petróleo, eu não tenho como fazer isso. Eu teria que esperar milhões de anos para, quem sabe, gerar petróleo ali no fundo do mar de novo. Então, a letra A já diz tudo para a gente. Agora, olha a letra B. Pelo maior ou menor tempo para se reciclar o combustível utilizado. Cara, reciclagem de combustível é uma novidade para mim, porque uma vez que você queima o combustível, você queima ele, ele deixa de ser aquele combustível, passa a virar CO2 e água e você não tem como recuperar o combustível. Então, essas alternativas B e C que falam em reciclagem de combustível, você já pode até descartar. Agora, olha a letra D que interessante. Pelo tempo de combustão de uma mesma quantidade de combustível. Tempo muito maior para os derivados do petróleo do que do álcool. Gente, não é isso que caracteriza uma fonte como renovável, renovável ou não renovável. Ah, se um queima em mais tempo, menos tempo, cara, sei lá. Entendeu? Isso aí, quem sabe, até uma pessoa que manja mais de carro ali e tudo mais, tem mais essa manha, né? Tipo, ah, aqui se eu colocar álcool, se eu colocar gasolina, tem que estar em diferenças e tudo mais, né? Que isso aí são coisas que eu sei algumas coisas na teoria, mas normalmente quem vive ali na prática sabe muito melhor. Mas esse tipo de exercício, gente, como você diz, você tem uma alternativa ali que talvez você fique, hum, pode ser, pode não ser. Aí, o que você faz? Você volta para o enunciado e vê o que ele está perguntando. E por vezes, pode ser que tenha uma afirmativa que seja a mais correta, tá? Então, essa aí, de fato, não sei ali, estou na dúvida e tudo mais, não sei o que eu faço. Então, o que você faz? Marca que você tem certeza. Beleza? Então, isso aí, talvez nesse exercício ainda não seja um bom exemplo, tá? Mas tem exercícios, acredito que principalmente lá na área de humanas, né? Onde você vê as alternativas e parece que tem mais de uma certa, né? E, às vezes, esse negócio de marcar a mais certa é uma habilidade que você precisa ter para o Enem aí. E na química, de vez em quando, isso pode aparecer, tá? Então, por isso que eu estou fazendo esse comentário. Nessa questão, até que, de fato, as outras alternativas estão um pouco forçadas. Mas, né, convém ficar de olho. Agora, oito, uma discursiva aqui para você. Vamos fazer, olha que bonitinho, ó. Um composto orgânico X apresenta os quatro átomos de hidrogênio do metano substituídos pelos radicais. Então, olha só. O que ele está falando, ó? Ele está falando que os quatro átomos de hidrogênio do metano... Metano é o hidrocarboneto de apenas um carbono, tá? E ele está dizendo para a gente ali o seguinte, ó. Que os quatro átomos de hidrogênio estão sendo substituídos pelos radicais. Isopropil. Opa, então o que eu vou fazer? Eu vou tirar um dos hidrogênios aqui. E vou colocar um isopropil. Então, olha como ele vai ficar. Isopropil, lembre-se, três carbonos, sendo que é o carbono do meio quem faz a ligação. Então, aqui eu vou ter... Ai, Jesus, eu sempre faço um isopropil feio. Deixa eu ver se eu consigo fazer um pouquinho mais bonitinho hoje. Eu vou ter aqui... Um CH3, CH3. Legal. Então, lembrando, três carbonos, sendo que aqui a ligação está sendo dada pelo carbono do meio. Por isso a gente tem o padrão 3, 1, 3, tá? Se a gente passar aqui um planinho de simetria por meio desse carbono, eu vou ver que a parte de cima, CH3, é igual à parte de baixo, CH3. Beleza? Então, olha o que vai acontecer aqui. O outro hidrogênio vai ser substituído por um benzil. Lembra como é que é o benzil? O benzil, eu vou colocar ele do outro lado aqui só para não encavalar, já que é um radical um tanto quanto grande. Uma ramificação substituindo em um tanto quanto grande. Eu vou colocar ele do outro lado para não encavalar. Mas lembre que o benzil, ele tem um CH2. E aí sim, eu tenho um anel benzênico. Vamos ver se eu consigo fazer um benzeno bonitinho aqui. Jesus, vai ficar horroroso, mas tudo bem. Nossa senhora. Tá, mas dá para entender. Beleza. Agora, hidroxi. O que é o hidroxi, gente? Gente, não falei desse substituinte, dessa ramificação para você. Mas é um tanto quanto óbvio. É só você olhar o nome. Hidroxi. Hidroxi. Hidrooxi. Hidrooxi. Hidroxi lembra hidroxila. Então, o que ele está falando aqui, na verdade, é da hidroxila. Ele substituiu um dos hidrogênios pela hidroxila. E o outro hidrogênio é substituído por um metil. E o metil está aqui. Metil. Metil aqui. Agora, o que eu vou fazer? A estrutura de X está aqui. Então, ok. Letra A fechou. Já respondi. A letra B, gente. É só contar os carboninhos. A gente já fez isso várias vezes. Conta os carbonos dos hidrogênios. A resposta vai ficar C12H18O. Vamos para o nome. O nome é mais interessante aqui para a gente. O que eu faço? Se você considerar o benzeno como cadeia principal, você está lascado. Porque você ia ter que saber o nome dessa ramificação aqui. E nem eu sei. Então, vamos fazer aquele esquema lá. Vamos escolher a maior sequência de átomos de carbono e dar o nome conforme os substituintes. Então, vou dar uma olhada nessa sequência aqui. Vou pegar aqui. E ver se vai dar boa. Eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4. Tá? Essa seria a sequência mais ramificada, inclusive. Porque se eu escolhesse... Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo dar um Ctrl Z aqui. Tá. Vamos supor que eu fizesse isso aqui. Escolhesse esta cadeia, por exemplo. Tá? Quer ver? Vamos supor que eu escolhesse essa aqui. 1, 2, 3, 4. Eu acho até que vai dar na mesma. Vamos ver. Quantas ramificações eu tenho. 1, 2, 3. Tá. Deu na mesma. Beleza. Então, olha o que vai acontecer. Vamos fazer a numeração começando do carbono mais próximo do OH. E aqui é sempre interessante que vocês façam isso, tá, gente? Sempre verifique as cadeias principais, né? Qual coisa a ver mais de uma. Se dá igual, se não dá, né? Aqui a gente vê que as ramificações continuam as mesmas. Então, não tem grandes problemas. Olha o que vai acontecer aqui. Eu tenho... Ah, não. Tem um probleminha aqui. Deixa eu ver se eu... 1, 2, 3, 4. Nesse caso, eu tenho 1, 2, 3 ramificações. No outro caso, eu também teria. 1, 2, 3, 4. 2, sinil, hidroxi. Ah, aqui seria benzil. Não, não estaria errado. Não estaria errado. Vai diferenciar um pouco do gabarito. Deixa eu só pensar um pouquinho aqui, gente. 1, 2, 3, 4. 2. 1, 2, 3, 4. Se eu escolhesse essa aqui... Eu ia ter 3 ramificações também. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ficaria, vamos ver. 1, 2, 3, 4. Ah, não. Entendi. Vamos lá. Não dá para fazer essa... Desse jeito. Eu já vou mostrar para você por quê. Olha só. Diferente do OH, eu tenho aqui a seguinte situação. Eu tenho duas ramificações. Né? Agora, se eu fizer a numeração daquele jeito que eu tinha feito lá, olha só quantas ramificações eu vou ter. Quer ver? Vamos ignorar essa numeração que eu fiz aqui. 2, 3 e 4. Quer ver, ó? Agora, olha só se eu fizesse... Considerasse essa aqui como cadeia principal, por exemplo. Agora eu vou ter, ó. Uma ramificação, duas ramificações, três ramificações, e considerando esse OH, 4. Então, a cadeia principal deve ser a mais ramificada em caso de empate. Então, por isso que nesse caso aqui a gente acaba tendo que pensar com um pouco mais de calma. Beleza? Então, agora sim. De fato, essa seria a cadeia principal mais adequada. Por onde eu começo a numerar? Começo a numerar pelo carbono mais próximo da hidroxila. Ficando, portanto, 1, 2, 3 e 4. Como fica o nome desse trambolho aqui, ó? Vamos lá. Começo dando o nome da parte das ramificações. Então, começando, eu tenho aqui uma ramificação. Isso aqui é um fenil, gente. Não é um benzil, tá? Porque não tem o CH2. O CH2 está na cadeia principal. Para ser benzil, o CH2 tem que estar na ramificação. Aqui o CH3, eu tenho metil. E aqui eu tenho outro metil. Então, olha como que vai ficar. Entre F e M, eu tenho que o F vem antes na ordem alfabética. O nome fica, portanto, 1-fenil. Agora, nos carbonos 2 e 3, repare que aqui eu tenho uma ligação com o carbono 3. Nos carbonos 2 e 3, eu tenho 2-metil. Di-metil. E agora, cadeia principal, 4-carbonos-buti. Simples ligações entre carbonos-AN. Hidroxila no carbono 2. E ol de álcool. O nome dessa estrutura fica, portanto, 1-fenil-2-3-dimetil-butan-2-ol. Então, mais uma vez, gente, eu escolhi essa cadeia principal porque ela é a mais ramificada. Aquela outra cadeia que eu tinha escolhido ali, só para fins de comparação. Quer ver? Se eu fizesse uma cadeia assim, Aqui, com CH2, C, OH, CH3, CH, CH3 e CH3, e escolhesse esta cadeia aqui, tortinha, como cadeia principal, O erro é que eu teria apenas esta ramificação aqui, esta ramificação aqui, e vamos considerar só as ramificações hidrocarbonadas. Ou mesmo que a gente considere com OH também, ó. 3. 1, 2, 3 ramificações. Ou melhor, vou colocar aqui 2 ramificações e um grupo funcional, para ficar mais correto. Então, aqui, ó. 2 ramificações mais um grupo funcional. Aqui, eu tenho 3 ramificações mais um grupo funcional, no caso, o OH aqui, grupo funcional. Então, por isso, onde eu tenho a cadeia mais ramificada é onde eu considero a cadeia principal em um caso de empate, tá? Então, reiterando, até foi bom, eu nem vou editar essa parte, eu parei, pensei um pouco, porque isso que vocês, que a gente faz, às vezes, putz, escolher a cadeia principal, tem duas iguais, e se eu fizer da tortinha, qual que é o problema? Então, atenção a esse critério de desempate. Escolha como cadeia principal aquela que for mais ramificada. Beleza? Então, é isso, meus queridos. Vamos encerrar, chega por hoje. Vejo vocês na semana que vem. Tá? Deixa eu só voltar aqui minha tela. Para a minha apresentação, que dá aquele grande beijo aí pra você, tá? Tchau, tchau.